Bom dia a todos e a todas, é com amparo no inciso 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da Presidência nº 003 ADL, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Segurança Pública referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública. Quem se inscreve? Bom dia, senhores colegas. Eu queria escrever a chapa com os meus colegas, deputado Coronel Mocelin para Presidente e deputada Paulinha para Vice-Presidência. Ninguém mais candata? Então tá bom. Temos mais alguém que deseja se inscrever? Quero perguntar bem, a deputada Ana está votando pela deputada Paulinha, é isso? Eu estou votando na chapa, deputado Mocelin como presidente e deputada Paulinha como vice. Ah tá, da Paulinha eu não sabia, só sabia do Mocelin. Então tá, então tá, declaro como eleito os deputados... Ah, pessoal, eu queria saber, como é que vota o Bruno? Deu, né, deputado? Eu, sem problema, eu voto na chapa, sim. Então tá legal. Muito obrigado, muito obrigado. Também votamos na chapa. Vamos com o Coronel Mocelin, se eu voto. Desculpa, eu voto na chapa com o Coronel Mocelin e Paulinha. Fabiano Maruz não tá presente, não? Ele ainda não entrou. Não. Deputado Milton Alves na chapa. E a Ada Deluca também na chapa. Tá. Declara eleito, então, Coronel Mocelin como presidente e a deputada Paulinha como vice-presidente para os cargos de presidente e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. A partir de agora, assume os trabalhos dessa reunião, o presidente eleito, que é deputado Coronel Mocelin. Obrigado, deputada Ana. Quero agradecer a todos os colegas pela confiança depositada. Preto honrar com muito zelo e empenho o trabalho de presidente da comissão. Certamente, irei cumprir o regimento interno desta casa legislativa e acordos firmados entre os deputados, procurando conduzir os trabalhos da melhor forma possível e com participação igualitária de todos os deputados e deputadas. Serei amplamente transparente, como naturalmente sou. Acredito que o nível dos membros desta comissão nos levará a resultados adequados em prol da sociedade, analisando e adequando as proposições que envolveram o tema segurança pública, seja valorizando os profissionais ou através de melhores estruturas e procedimentos adequados que deem resultados práticos. A todos, o meu muito obrigado. Nesse momento, também, então, eu abro a palavra aos demais membros da comissão que quiserem dela fazer uso. Eu quero lhe desejar muito sucesso, porque é uma comissão com muita responsabilidade, e é verdade, não é brincadeira. E, juntos, faremos um belo trabalho, porque eu faço parte da comissão. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Coronel Mocelin. Conte conosco, estamos juntos, para poder fazer o trabalho que todos nós estamos fazendo em favor. Estamos juntos aí. Obrigado, deputado Milton Alves. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, consoanto o que determina o artigo 133, parágrafo 1º do Regimento Interno, abro a discussão para definição de dia e horário para as reuniões. Eu proponho que poderíamos fazer essas reuniões nas quartas-feiras, por volta das 13 horas, pouco antes da sessão plenária. E deixando essa definição posterior, porque nós também temos que ver as outras comissões, tipo a Comissão de Questão e Justiça, já foi definida na terça, mas a Comissão de Finanças também, que, de repente, pode ter outro horário. Não sei se querem definir agora, ou podemos definir com data posterior. Ou querem sugerir outra data? Pode ficar essa data como uma data... Eu acho que sumiu o seu som, deputado. Opa, agora voltou? Voltou. Estão me ouvindo? Eu acho que poderia deixar esse horário de quarta como protocolar e sempre ser convocado de acordo com as pautas existentes, comunicando, então, sempre um dia antes, na terça-feira, a confirmação das reuniões. Comissões, diferentemente da CCJ e Finanças, que têm pauta todas as semanas, as demais comissões nem sempre têm pauta todas as semanas. Então, talvez pudesse deixar esse horário agora para ter algo já protocolar e depois a gente avalia com o restante do que vai acontecer. Exatamente isso. Deputada Ada, tem mais algum? Deputado Bruno, deputada Ana Campagnolo, alguém quer fazer mais alguma manifestação? Senão a gente vai para o encerramento da eleição, basicamente, da mesa diretora aqui. Então, vou aqui para o encerramento, então, deixo de convocar a próxima reunião para aguardar a definição do dia e hora, conforme a organização da coordenaria das comissões. A convocação será enviada aos gabinetes oportunamente, assim como o deputado Milton Aldo falou, conforme tem pautas, a gente vai agendar previamente e avisa os gabinetes. Então, dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e eu tenho certeza que vai ser uma comissão bastante atuante, bastante profícua, conhecendo cada membro integrante dessa comissão, tenho bastante conhecimento na área de segurança pública e eu quero, junto com os nossos colegas, fazer o melhor possível para a segurança do Estado, que eu considero um dos temas mais relevantes. Obrigado a todos pela participação. Obrigado. 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 Obrigado.